Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, mano, é um rolezinho aqui na pista de Criciúma, pra quem não conhece aí, a plaza de Criciúma. Muito da hora, mano, a pista é bem grande, bastante obstáculo. E faz tempo que a gente não vem aqui, mano. E lembrando, mano, acabei de torcer meu pé, mandando o óleo de beck, ali naquela pirâmide ali, mano. Vocês estão conseguindo ver aí na filmagem, a piramidezinha ali, ó. Torci meu pé, mandando o óleo de beck. E o vídeo de hoje a gente vai estar mostrando a pista, né, como é que ela tá, como é que ela ficou, né. Pra quem ainda não viu e é de longe e quer dar um rolê aqui, é uma das melhores pistas que tem aqui em Santa Catarina, mano. Papo reto. E aí fui pedir uma vela ali, mano, falar que só tem vela no cemitério, velho. Tem um cemitério ali do lado. Vou lá no cemitério pegar uma vela, mano. Mas não há nada de vela, nada. Tamo indo lá. Ó, mano, começamos com esse corrimão descendo. Tem a escadinha ali embaixo. Caixotezinho aqui pra descer, né, mas não um nose, um nose glide. Aqui do outro lado tem outra caixa. Descendo logo aqui, tem essa teta aqui, mano. Logo de seguida tem essa pirâmide aqui onde eu torci o pé. Olha só como essa pista tem bastante obstáculo. Tem um caixotezinho pequeno aqui. Isso é só um lado da pista. Logo de seguida aqui tem um caixote no meio. Aqui tem um bagulhinho pra te pegar a velocidade, né, pra te dar nesse caixotezinho. Aqui tem uma escada pra aquele que gosta de gap. Pular aquele gap, ó. Tem uma escadinha. Tem mais um corrimão descendo ali. Mais uma caixa pequena ali. Essa caixa pra te dar aquele crucão e arrancar e já sair na descida, ó. Rapaziada, desse lado da pista tem esses obstáculos aqui, mano. Tem essa rampinha aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra mim ver. Tem essa rampinha aqui, mano. Com um corrimãozinho. Muito da hora. Vamos ver o que ele vai sair. Olha aí, ó. Foi com 180. Pilaco. Obstáculo moderno aqui na pista também. Aça, tô com o meu pé ferrado, mano. Eu torci. Olha esse obstáculo aqui, mano. Ó, tem essas árvores aqui, né. Acaso o cara quer uma sombra. Olha esse obstáculo diferenciado. Dá de tudo dropado aqui de cima. Se tu quiser, tu vindo de lá, mandar um leuze aqui, ó. Olha aí, pode ver que a turma já tá dando leuze aqui, ó. Eu não consigo mandar, né, mas... A Criciúma é só marreta, né, mano. Tem aquilo ali também. É duas tetas, dá de um leuze de back passando pra lá. Ou um backside flip. Tem aquele corrimão ali pequeno. Esse corrimão pequeno. Não é tão pequeno assim, mas dá de mandar mais flip. E é um corrimão bem bom, mano. E logo em seguida vem o Criciúma, mano. Onde a gente tá, na pista de Criciúma. Aqui, ó. A pista de Criciúma. A pista de Criciúma, né. E por enquanto é isso. Desse lado da pista é mais uma pista que tem bastante obstáculo, mano. Bastante caixa, bastante corrimão. Caixa de todos os tamanhos. Tem uma pirâmide, tem uma... E... Tem outra lá também. Tem bastante obstáculo. Uma pista bem completa. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês os bouls. Rapaziada, desse lado da pista é a parte do bouls. Olha, tem esse bouls aqui, que é top. O cara dá uma olhezinha boa, só vem pra lá, ó. Mas não anda na parede também, né. Esse bouls aqui... O lado... Ó, a pista tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito é bastante obstáculo e o lado esquerdo é bouls. Olha, aqui tem um bouls. Logo em seguida, olha esse bouls aqui. Esse aqui é o caprichado, é o maior bouls que tem aqui. É incrível, mano. Olha que massa, né. Muito massa. Vários banquinhos pra ir pro cara cantar. Tem uma caixa lá em cima. Se quiser sair do bouls, já mandando uma trick. Pode sair. E aqui tem uma caixa grande também, ó. Essa caixa aqui, ela pode se tornar um obstáculo. Vai pular de flip ela e cair lá embaixo, lá, ó. Olha só o espaço que tem. É um baita de obstáculo, mano. É, essa pista, mano, ela foi bem desenhada pro cara nadar de skate mesmo. Aqui se vem os caras da Thrasher aqui, é Hardney. Hardney aqui lá, ó. Varando tudo isso aqui, ó. Ou se não, um 3.6 flip também dá. Então, se você quiser vir pra pista de Criciú, mano, pode vir que você vai aproveitar seu rolê. Se eu não torço, pega igual eu, né. Se você não torcer, teu pé vai aproveitar o rolê. Rapaziada, também tem esse gapzinho aqui, mano, que é um pouco menor, mais fácil de dar de uma trick, né. Dar aquele flipão ou aquele olhizão mesmo, né. E é isso. Aqui, logo em seguida, rapaziada, tem mais um espacinho aqui, ó. Com mais uma caixa. É, aqui é o lado do game aqui, ó. Aqui dá de tu fazer altos games, não atrapalhar ninguém. E aqui tem uma escadinha. Uma escada, um corrimão, uma caixa. Lá tem outra caixa, lá tem outra caixazinha. Essa é a praça de Criciúma, mesmo. Aquela trincadinha marota, né. No shapezinho. Não podia faltar. Olha, rapaziada, a parquinha caindo, mano. Aí dificulta o rolê, né. Dá aquela lixadinha, né. Dicas, Gabriel. Ah, eu vi, mano. Eu vi teu pé torcendo, aí, mano. Mas torceu? Torceu mesmo. Ô, mano, eu venho pra Criciúma, eu não consigo dar um rolê nessa pista de skate, mano. Isso que é uma pista boa de skate. Ô, tô todo dolorido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Esse vídeo foi mais pra mostrar, né, como é que é a pista de Criciúma. Tem bastante obstáculo, né, ô, Gabriel. Tem bastante obstáculo. Nossa, mano, muito obstáculo. Então, Maroteixo, não estamos mais na pista de Criciúma, mano. A bateria da câmera acabou. Mano, o rolê foi muito da hora lá, rapaziada. E viemos aqui no final do vídeo pra relembrar vocês que aqui no primeiro link da descrição tá o site da Skate dos Sonhos, mano. Se você ir lá e usar o nosso cupom WBlack2021, você garante aquele descontão da hora lá pra tá montando seu skate ou comprando seu shape. E é isso, rapaziada. Clica no link aqui, mano. Primeiro link. Rapaziada, tava uns 32 graus lá nesse tipo de momento. Nossa, mano, tava mais ou menos. Muito calor. Muito quente, mano. Muito calor mesmo. Muito quente mesmo. E eu ainda de calça e camiseta preta não combinou nada, mano, com o sol. O rolê me rendeu, né, a torçãozinha, né, no pé. O Gabriel quase quebrou o shape. Mas é isso daí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Deixa o likezão, hein, mano. Deixa o likezão, deixa o likezão.